Rosiel Ferreira da Silva, de 27 anos, estava praticando furtos em série na madrugada desta quarta-feira no centro da cidade. E após já ter furtado dois escritórios e um supermercado, acabou sendo flagrado por uma guarnição da polícia militar composta pelo cabo Carvalho e o soldado Felipe. O flagrante ocorreu já quase no final da madrugada, por volta das 4 horas e 50 minutos. Além de ter furtado um notebook e outros pertences dos escritórios por ele violados, Rosiel também levou a gaveta do caixa do supermercado. Na gaveta, dentre outros, estava a quantia de R$ 131,70 entre cédulas e moedas. Além da gaveta com o dinheiro, todos os demais pertences, subtraídos por Rosiel na sequência de furtos, foram recuperados pelos policiais e encaminhados, juntamente com ele, ao plantão da 14ª DRP. Para praticar os furtos, ele usava uma chave mestra, popularmente conhecida como chave micha, feita a partir de uma faca de cozinha. Após ter furtado os dois escritórios, ele se dirigiu ao supermercado e, assim que violou a porta, entrou no estabelecimento e o alarme disparou. Neste momento, ele pegou a gaveta do caixa e fugiu correndo. Um morador das proximidades percebeu tudo e acionou a polícia militar. Os três locais que foram alvos do rapaz ficam bem próximos um ao outro. Só para se ter uma ideia, os dois escritórios ficam naquele prédio, na rua Dom Pedro II. E a poucos metros abaixo, já na rua Rui Barbosa, fica o supermercado, exatamente naquele ponto. Seriam mais três estabelecimentos arrombados durante a madrugada que, com certeza, pela manhã, os proprietários chegariam para o trabalho, para mais um dia de trabalho e deparariam, certamente, com a situação de furto. Mas, neste caso, tudo foi diferente graças à perspicácia do morador das proximidades, que acabou percebendo a situação quando o alarme do supermercado disparou e acionou a polícia militar, que, com toda a sua eficácia, poucos minutos depois, conseguiu localizar o autor. Assim que a PM foi acionada ao endereço dos furtos, os policiais agiram de forma rápida e, logo em seguida, localizaram Rosiel, que fugiu após o alarme do supermercado ter disparado e já estava a várias quadras do local, conforme contou o Cabo Carvalho, ao falar sobre a ocorrência, na qual, juntamente com o soldado Felipe, teve apoio de outras três guarnições. Somos acionados via Copom, uma testemunha que mora próximo ao local do fato, nos informou que esse cidadão havia adentrado ali a essa mercearia e furtado esses pertences. Logo após, ele saiu correndo e, após o patrulhamento, juntamente com as viaturas, ele foi localizado ali próximo à catedral. E, ao indagá-lo sobre esse fato, ele já confessou que havia adentrado a mercearia, furtado esses pertences e, também, ali um escritório de advocacia, quase próximo também ao local onde foi furtado. E, depois, ele também arrombou outro escritório que fica anexo, ou seja, nesse segundo local e terceiro que ele entrou, é um prédio onde as vítimas alugam e, ali, tem trabalho diferente. E, nessa situação, nós recuperamos esses objetos que estão passando aí na imagem e, logo em seguida, deslocamos para a delegacia para tomar as providências. E, pelo que nós observamos ali, ele conseguiu, mesmo o alarme tendo disparado, levar o caixa, a gaveta do caixa do estabelecimento, com todas essas moedas, dinheiro e outros pertences, e os demais pertences dos outros dois estabelecimentos por ele arrombados. Sim, segundo eles, que já fazia, mais ou menos, 40 minutos a uma hora, que ele estava rondando aquela área ali, para ver qual a qual mais fácil para ele adentrar. E, nas revistas que nós fizemos nele aqui, a revista Minuciosa, foi encontrada uma chave Misha, que eles usam para ir adentrar esses estabelecimentos. E ele agiu sozinho, o cabo? Sim, foi puxado lá um sistema de filmagem da mercearia e também do escritório. Foi verificado que, num momento, só ele. Nos três locais, ele utilizou dessa chave Misha para poder arrombar e entrar? Exatamente. No primeiro estabelecimento, usou essa chave e pegou aí essa gaveta da mercearia, né? E, no outro, um notebook. E, no outro escritório, umas correntes de ouro. Cabo Carvalho, graças à informação dessa testemunha, a agilidade da Polícia Militar, foram três casos solucionados em poucos minutos. É, graças a Deus, com o apoio aí da equipe, né, que todos aí nos apoiou, foi rapidamente, nós conseguimos deter esse elemento. Foi prazo, mais ou menos, de uns cinco a oito minutos, após o solicitante ter nos informado. Que ainda ele ficou com medo de sair, enquanto o cidadão ainda estava dentro da mercearia. Além das testemunhas, as vítimas também compareceram à delegacia. Esse morador das proximidades falou do momento em que flagrou o rapaz no supermercado. Olha, eu acordei à noite, estava andando, passando pelo local, né, e vi a pessoa na porta da mercearia. Em atitude meio suspeita, e liguei pra polícia. E logo a polícia apareceu. E o momento em que o senhor flagrou, ele ainda se encontrava dentro do estabelecimento? Não, e a hora que eu vi, ele estava de fora. Mas logo ele entrou. Entrou e eu chamei a polícia. E pelo que nós observamos aqui, de forma sorrateira, utilizando dessa chave popularmente conhecida como Misha, ele acabou aproveitando a madrugada, o momento em que as ruas ficam mais ermas, pra poder agir. É, é isso aí. Pelo horário, né, eram quatro, quatro e pouca da manhã, não havia praticamente quase ninguém na rua, né. Após ter efetuado a prisão em flagrante de Josiel, os policiais descobriram que ele já possui passagens por prática delituosa desta mesma natureza. Ainda na delegacia, ouvimos Josiel. Segundo ele, o vício das drogas seria o motivo dos furtos. Bobeira. Bobeira. Por causa das drogas. Não precisava disso. E você havia entrado no escritório antes, depois se dirigiu ao supermercado? Correto. Antes do escritório, você chegou a entrar no salão de beleza ali nas proximidades também? Não, eu não me estico nem no salão de beleza, não. Quando o alarme do supermercado disparou, já era a segunda vez que você retornava pra pegar mais coisas? Não. Como você conseguiu essa chave, popularmente conhecida como chave Misha, que você a utilizou pra abrir a porta do estabelecimento? Eu... Achei ela... Você atualmente está trabalhando ou não? Não. Não estou trabalhando. Essa é a segunda vez que você vai preso pelo mesmo tipo de prática, Josiel? Verdade. É. Segunda vez. Segunda vez. Você, pelo espaço de tempo, eu me recordo da outra vez, era ainda no ano de 2011, você tentou parar nesse período? O que aconteceu? Tentei parar, mas não consegui. Só isso. Josiel foi autuada em flagrante delito por furto qualificado. E após ter passado pelo exame de corpo de delito, foi encaminhado ao presídio local onde está recolhido na ala de prisão provisória a disposição da Justiça Estadual desta comarca. O delegado, Marcos Guerini, com apoio da equipe de plantão na 14ª DRP, lavrou o flagrante. Marcos Guerini, com apoio da equipe de plantão na 14ª DRP, lavrou o regação da unidade da